Quando olhamos para o céu noturno, além de ficarmos maravilhados, a impressão que temos é que está tudo parado, que as estrelas são pontos fixos no firmamento. No entanto, isso está longe da verdade, e cada vez temos mais evidências que nos mostram que o universo é muito mais impressionante e dinâmico do que qualquer imaginação já foi até então capaz de conceber. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble, utilizando o telescópio do observatório localizado no Monte Wilson, na Califórnia, mediu a distância e velocidade de afastamento de diversas galáxias. Ele obteve os seguintes dados. Os números na vertical indicam a velocidade da galáxia em quilômetros por segundo. Na horizontal, temos a distância, em megaparsec. Um megaparsec equivale a aproximadamente 31 quintilhões de quilômetros, ou 31 bilhões de bilhões. Isso corresponde a 20 bilhões de vezes a distância entre a Terra e o Sol. Por comparação, a galáxia de Andrômeda, a mais próxima de nós, está a menos de 0,8 megaparsec. Os dados obtidos por Hubble vão até mais que 30 vezes a distância daqui até Andrômeda. A sua conclusão foi que, quanto mais distante, mais rápido a galáxia se afastava. Não só isso, como a relação era linear, ou seja, a velocidade era igual à distância vezes um número. Essa relação viria mais tarde ser chamada de lei de Hubble, e o número H chamado de parâmetro de Hubble. Um pouco antes disso, Alexander Friedman, utilizando as equações da relatividade geral formulada por Einstein para descrever a dinâmica do espaço-tempo, concluiu que o universo não era estático, mas dinâmico, e poderia estar se expandindo. Suas equações foram logo aperfeiçoadas por outros físicos e matemáticos. O que chamamos hoje de teoria do Big Bang é simplesmente a versão mais elaborada dessa expansão do universo. As observações de Hubble sobre o afastamento de galáxias corroboravam os resultados desses teóricos, mas mais dados eram necessários. Hoje em dia, nossa quantidade de dados é bem maior. Por exemplo, veja esses dados da década de 90, de dois diferentes observatórios. Os dados ainda obedecem à lei de Hubble. Se formos colocar os dados originais de Hubble aí, ficaríamos com um pedacinho quase desprezível. A lei de Hubble é um fato. Como devemos interpretar os resultados de Friedman e dos outros sobre a expansão do universo? Vamos fazer com uma ilustração. A grade representa o nosso espaço. Nosso universo. Cada aresta corresponde a uma distância de 1, digamos 1 megaparsec. Colocamos galáxias distantes de 1 megaparsec uma das outras. O que as equações da relatividade geral dizem é que o universo se expande, enquanto o que chamamos de posição se mantém inalterado. Nesse nosso exemplo, quando o universo se expande, as galáxias parecem se afastar uma das outras, e de fato a distância entre elas aumenta. Embora nenhuma delas tenha mudado de posição na grade do universo. O tamanho de cada aresta da grade agora é de 1,5 megaparsec. Vemos que, em um segundo, a galáxia C pareceu se afastar da galáxia A 1 megaparsec, enquanto a galáxia B pareceu se afastar 0,5 megaparsec. Isso é exatamente a lei de Hubble, que diz que quanto mais distante, maior é a velocidade de afastamento. Eu poderia parar aí, mas como cientistas nunca estão satisfeitos, para ele realmente se convencerem de que o universo estava em expansão como sugerido, era preciso mais. Muito mais. Para concluir que o universo se expande, Friedman partiu da ideia que o universo seria homogêneo e isotrópico, hoje chamado princípio cosmológico. Parecem palavras complicadas, mas a ideia é bem simples. Homogeneidade significa dizer que, não importa onde você esteja, o universo parece o mesmo. Isotropia significa dizer que, não importa em que direção aponte, o que vejo é o mesmo. Como exemplo, considerem um rio bem largo. Se mantendo longe das bordas, não interessa onde você está no rio. Tudo parece igual. O rio é, portanto, homogêneo. Mas a correnteza privilegia uma direção. Portanto, não é isotrópico. Um exemplo do oposto, uma estrela. A luz emitida é a mesma para qualquer direção. É, portanto, isotrópico. Mas não é homogêneo. O brilho não é o mesmo se estamos longe ou perto da estrela. Um exemplo onde as duas coisas acontecem é aqui. Sim, essa imagem totalmente sem graça. Coloquemos um observador nesse nosso exemplo. Qualquer lugar que ele estiver vai ser exatamente igual a estar em qualquer outro lugar. Além disso, andar para a esquerda vai ser exatamente como andar para a direita, para cima ou para baixo. Podemos fazer a coisa não tão homogênea e isotrópica. Considere agora isso. Agora é diferente estar numa região branca ou cinza. Portanto, não é completamente homogêneo. Também não é totalmente isotrópico, pois existem algumas direções que nosso amigo Palito percorre uma grande distância sem atingir nenhuma região cinza, enquanto em outras é imediato. Apesar disso, numa escala razoável, esse nosso exemplo é homogêneo e isotrópico. Pegando uma região maior do espaço, a nossa região escolhida é bem parecida com qualquer outra. E não interessa se eu comparo com regiões que estão à esquerda, à direita, acima ou abaixo. E é esse exatamente o caso do nosso universo. É claro que num primeiro olhar não parece ter nada de homogêneo. Estamos aqui num planeta cheio de vida e sabemos que um pouquinho para cima temos o espaço sideral, onde não duraremos muito. Além disso, viajar na direção do Sol ou na direção oposta são duas coisas bem distintas. No entanto, se sairmos do limite do nosso planeta, do nosso sistema solar, da nossa Via Láctea e do grupo de galáxias próximas, a coisa começa a ficar homogênea e isotrópica. Falar é fácil, vamos aos dados. Esse é um registro de galáxias. Sim, nada mais do que uma contagem delas, uma por uma, representada pelos pontos azuis. Ainda que em escalas pequenas a coisa não seja homogênea, pois temos espaços brancos e vários pontos azuis, e em uma escala um pouco maior, qualquer região é bem parecida com qualquer outra. Estamos vendo um cone, pois é praticamente impossível ver ao longo da nossa galáxia a Via Láctea. Os cones são as direções ortogonais ao plano da Via Láctea. Alguém poderia questionar as regiões mais exteriores. Bem, o motivo da aparente baixa quantidade de galáxias não é teórico, mas experimental. Pois é extremamente difícil detectar e fazer a contagem de galáxias tão distantes. Tente contar o número de estrelas no céu, por exemplo. Ninguém tem dificuldade para encontrar as estrelas brilhantes. Mas aquelas estrelas mais distantes e fraquinhas são difíceis, ao ponto de algumas pessoas conseguirem ver e outras não. Aqui tem uma outra contagem de galáxias, feita por um grupo e um observatório independente. Aqui temos uma contagem não de galáxias, mas de quasares, feita pelo primeiro grupo. Outra imagem fantástica é o Hubble Deep Field. Astrônomos apontaram o telescópio Hubble para um lugar aparentemente vazio do nosso céu noturno, no hemisfério norte. Tiraram uma longa foto, de 10 dias de exposição. Essa foi a imagem obtida. Algum tempo depois, eles apontaram o telescópio para uma região escura dessa imagem obtida e tiraram mais uma longa foto, mostrando galáxias muito mais distantes do que a primeira foto. Esse foi o Hubble Ultra Deep Field. Fizeram também fotos apontando para outra região do céu, dessa vez no hemisfério sul, e obtiveram a seguinte imagem. Não importa para onde olhamos, o universo é bem parecido, gigantesco, com incontáveis galáxias de diferentes formas e tamanhos. Não importa também se olhamos para regiões mais próximas ou mais distantes. Também não importa se olhamos para o norte ou para o sul. Fazendo uma análise um pouco mais filosófica, não estamos em nenhuma região privilegiada do universo. Nossa galáxia é só mais uma. Poderíamos muito bem estarmos em qualquer outro lugar, em alguma outra galáxia, a bilhões de anos-luz daqui. Orbitando ao redor de uma outra estrela, diferente ou parecida da nossa. Apenas aconteceu de estarmos aqui. Para o universo, nós não somos nada. Para nós, somos tudo o que temos. Corpos aquecidos irradiam. Isso é bem conhecido, e há muito tempo. As características da irradiação variam de material para material. Mas algo em comum a maioria deles é que a frequência irradiada está relacionada com a temperatura. Nossos olhos identificam algumas frequências de irradiação como cores. Corpos que irradiam em luz avermelhada, em geral, possuem temperaturas menores do que os que irradiam com luz amarelada ou azulada. Considere agora um tipo hipotético de material, que absorveria toda a luz incidida sobre ele, e emitiria radiação térmica. Esse tipo de corpo é chamado corpo negro, muito embora a radiação térmica pode ser o suficiente para fazer esse corpo ser bem longe de negro. É possível calcular para corpos negros a distribuição da potência emitida, em outras palavras, do brilho, em função da frequência. Existem equações para isso, e é possível ver exatamente como a cor da luz irradiada pelo corpo depende da temperatura. A relação matemática entre a radiação e a temperatura é chamada de distribuição de Planck. O interessante é que o mesmo resultado é obtido se ao invés de um corpo negro tivermos um recipiente fechado, mantido a uma determinada temperatura. Os fótons, as partículas que compõem essa radiação, dentro do recipiente vão seguir exatamente a distribuição de Planck. Todos os corpos com uma determinada temperatura seguem uma distribuição parecida com a distribuição de Planck. No entanto, não existem na natureza corpos completamente negros, ou seja, que ao serem aquecidos, emitem radiação exatamente como previsto pela distribuição de Planck. Cada material absorve melhor ou pior determinadas frequências, de acordo com as suas propriedades químicas. Agora voltemos ao nosso universo. De acordo com a teoria do Big Bang, nos primórdios ele estava tão quente e denso que os átomos não conseguiam se manter intactos por muito tempo. As altas energias faziam o universo ser um estado extremamente quente de fótons, elétrons e núcleos atômicos, maior parte deles prótons solitários. Quando um elétron conseguia se juntar a um próton formando um átomo de hidrogênio, um fóton energético os separava. Como os fótons não podiam viajar muito sem encontrar um próton ou um elétron que os absorviam, dizemos que o universo era opaco, pois os fótons, ou seja, a luz, não podiam viajar livremente por ele. Esses fótons do universo primordial estão em equilíbrio térmico, como os fótons do recipiente descrito agora há pouco. Se esse período inicial extremamente quente do universo realmente ocorreu, esperamos que esses fótons obedeçam a distribuição de Planck. Fótons são como ondas, e possuem energia proporcional à sua frequência. À medida que o universo se expandia, o comprimento de onda dos fótons aumentava, e consequentemente sua frequência diminuía, e portanto perdiam energia. Até o instante em que a energia dos fótons não era suficiente para quebrar os átomos que se formavam. Nessa época do universo, os fótons viajavam livremente. Dizemos que, pelo menos para esses fótons, o universo se tornou transparente. E eles viajaram pelo cosmos, perdendo energia à medida que o universo se expandia. A matéria seguiu seu caminho, formando estrelas, galáxias, buracos negros e planetas. Muitos desses fótons primordiais se perderam. Mas uma quantidade razoável deles chegou até nós, aqui na Terra. Mas faz tanto tempo que eles começaram essa longa jornada, que hoje eles são extremamente fracos e invisíveis ao olho novo. Chamamos essa assinatura do universo de radiação cósmica de fundo. Felizmente, a tecnologia humana nos permite detectar essa impressão digital do universo primordial. Podemos medir a potência de cada frequência, e ver se de fato a distribuição obedece a lei de Planck. No gráfico, os pontos são os dados experimentais, e a curva, a previsão teórica, obtida pela equação. Essa curva corresponde a uma temperatura de 2,725 Kelvin, ou menos 27,875 graus Celsius. A radiação cósmica de fundo é a mais perfeita radiação de corpo negro já medida. Com instrumentos mais precisos, somos capazes de fazer um mapa completo do céu da radiação. E esse é o resultado obtido. A mesma temperatura para qualquer direção do espaço. Podemos aumentar a precisão, e esse é o mapa do céu que obtemos. Note a escala. Estamos falando de uma diferença de 0,0003 Kelvin, para mais ou para menos, do valor 2,725. Seria como medir o comprimento de vários campos de futebol no planeta, e descobrir que eles teriam praticamente o mesmo tamanho, com variações no máximo igual ao tamanho de uma bola de gude. É importante enfatizar que o fundo cósmico de radiação foi primeiro previsto pela teoria. Não foi primeiro detectado e depois tentaram explicá-lo de alguma forma. Não. Já se sabia, bem antes de sua detecção, que se a teoria do Big Bang estivesse correta, tal radiação de corpo negro deveria estar lá. E há uma energia extremamente baixa. Exatamente como foi mais tarde comprovado. Bem no início dessa época de plasma, com fótons, elétrons e núcleos num frenesi louco, o universo estava tão quente e denso, que os prótons e nêutrons tinham energia suficiente para colidirem e formarem núcleos de elementos mais pesados, em processos de fusão nuclear. Esse período chamado de nucleossíntese, ou de formação de núcleos, durou muito pouco, pois com a expansão e resfriamento do universo, os núcleos não tinham mais energia suficiente para continuarem se fundindo. É possível calcular a quantidade relativa dos elementos químicos que podem ter se formado durante esse período. É possível também, a partir de observações astronômicas, estimar essas quantidades. E adivinhem, o resultado medido está em muito bom acordo com o previsto pela teoria. Mais um ponto para o Big Bang. Apenas um breve comentário. Antes dos núcleos se formarem, as energias eram tão altas que nem sequer tínhamos prótons e nêutrons. Essas partículas se quebravam nas suas partículas constituintes, os quarks, e as partículas de força que mantêm os quarks unidos, os gluons, formando um novo estado da matéria, até o momento muito pouco estudado pela ciência. Esse estado chamamos de plasma de quarks e gluons, e é um dos vários objetos de pesquisa do LHC. A teoria do Big Bang é formulada utilizando a relatividade geral, que, infelizmente, só funciona até uma determinada energia, ainda que bem alta. Em outras palavras, voltando mais ainda no tempo, antes do plasma de quarks e gluons, chegamos em temperaturas e energias onde as equações da relatividade simplesmente não funcionam mais. Seria como utilizar a física de planetas para estudar átomos. Simplesmente não funciona. Parte dos físicos de hoje, tanto teóricos quanto os que trabalham no LHC, por exemplo, estão tentando compreender melhor o nosso universo em altas energias. No entanto, até o momento não temos respostas concretas. O Big Bang, como eu tentei mostrar aqui, é uma teoria que explica a expansão e desenvolvimento do universo, e faz isso com excelente precisão. Não é uma teoria de criação. Aqui muitos podem colocar sua mitologia favorita, mas de um ponto de vista científico, essa não é uma postura honesta. Um bom cientista se orgulha de dizer não sei, mas estou trabalhando nisso. Um bom 있어 para todos. Um bom para deção. Tchau, Legenda por Sônia Ruberti